Música Nesta segunda e terça-feira a Mostra Ambiental de Cinema do Recife vai trazer discussões sobre o futuro ambiental do planeta em Fernando de Noronha. Esta é a primeira vez que a ilha está na programação da Maré que está em sua sexta edição. Hoje a partir das sete da noite na Praça São Miguel serão exibidos cinco curtas para toda a comunidade. Então nessa sexta edição a gente amplia a nossa programação aqui para Noronha entendendo que aqui é um espaço importante para se debater esses temas. A ilha vem passando por diversas transformações de conscientização ambiental e a Maré não poderia estar de fora disso. Então a gente começou a nossa Mostra no dia 29 no Teatro do Parque, retomando as ações do Teatro do Parque. Fizemos uma programação virtual de curtas e longas e retornamos aqui para uma programação presencial onde a gente vai poder trocar com a população local e com os turistas. Uma programação na qual eles vão poder refletir o seu papel enquanto cidadão e poder transformar o seu cotidiano. Amanhã a exibição será na Concha, na Floresta Velha, com a exibição de seis curtas. A Maré tem esse papel de ocupar os espaços públicos. Então a gente está hoje aqui na Praça São Miguel, porque é um espaço importante da cidade, é o coração da cidade. E amanhã a gente vai para a Concha, que é um espaço também novo, de certa forma novo, e que a gente vai poder passar a exibir filmes com toda essa programação que está tanto física aqui na cidade, como online disponível no site da Maré, para quem quiser poder acessar os filmes que ainda estão disponíveis no festival.